Exatamente, a polícia militar de Sarandi, em patrulhamento pelas ruas, acabou abordando dois suspeitos em motocicletas. Uma das motos fugiu do local. A moto que foi abordada era conduzida por Bruno Luciano de Vito, morador em Sarandi. Com ele, os policiais encontraram uma pistola .45 de uso restrito do exército. Para a polícia, o indivíduo disse que estava armado porque a cidade é bastante violenta e falta polícia. Só que desta vez, a polícia apareceu e acabou prendendo o elemento. Exato, a equipe em patrulhamento abordou ali um motociclista que estava em atitude suspeita e constatou que ele estava de posse de uma pistola calibre .45. Ele responde por porte ilegal de arma e com um agravante por ser arma de calibre restrito das forças armadas. O calibre permitido até o .38 é que a pessoa tem que ter o registro e o porte. No caso dele, além de não ter registro e porte, ainda está com uma arma que é proibida para civil. Acesse o nosso site www.fix.com.br Acesse o nosso site www.fix.org.br Legenda por Sônia Ruberti